Olá amigos, o Manto Juventino. O Juventus enfrenta o Taquaritinga na 11ª rodada da Copa Paulista. É o jogo de ida das oitavas de final. Agora é mata-mata. Domingo, 25 de agosto, 10 horas da manhã, na Jamari. O Clube Atlético Taquaritinga foi fundado em 17 de março de 1942. Suas cores são vermelho, preto e verde. É conhecido como o Leão da Araraquarense. Foi campeão paulista da série A2 em 1982 e 1992. Campeão paulista da série A3 em 1964 e campeão paulista da série A4 em 1997. O Taquaritinga disputa atualmente a série A4, a 4ª divisão estadual. Juventus e Taquaritinga já se enfrentaram 7 vezes. 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Um aproveitamento de 61,9%. 10 gols marcados, 9 gols sofridos, saldo positivo de 1 gol. Foram 4 jogos pela série A1 e 3 jogos pela série A2. Nunca se enfrentaram na Copa Paulista. A primeira partida ocorreu no dia 19 de maio de 1983. Vitória Juventina por 2 a 0 pelo campeonato paulista sede A1 em Taquaritinga. A última partida ocorreu no dia 4 de abril de 2009. Vitória Juventina por 2 a 1 pelo campeonato paulista sede A2 na Javari. Em seu último confronto, o Taquaritinga venceu o Rio Claro por 1 a 0 em casa, ficando em primeiro lugar no grupo 3 e terceiro colocado geral. Conquistou 19 pontos em 24 possíveis, com um aproveitamento de 79,17%. Com 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 7 gols marcados, 1 gol sofrido. Saldo positivo de 6 gols. Em seu último confronto, o Juventus venceu o Suzano por 1 a 0 na Javari. O gol Juventino foi marcado pelo atacante Maikinho, aos 15 minutos do segundo tempo. Nesta partida, o Juventus foi a campo com 4 zagueiros de área. Dutra, Lucas Silva, Renan Diniz e Herbert, e nenhum lateral de origem. O adversário Juventino, o Suzano, já estava desclassificado. O Juventus ficou em 4º lugar no grupo 5 e 14º colocado geral. Conquistou 12 pontos em 30 possíveis, com um aproveitamento de 40%, com 2 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. 10 gols marcados, 12 gols sofridos. Saldo negativo de 2 gols. Agradecemos aos amigos do Setor 2, Paulo Sintra e Max Figueiredo, na elaboração deste vídeo. Curtam, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!